Finge que eu donatei um carro Caralho viado Donatou cinquenta e sete mil Caralho mano Ô louco mano, muito obrigado eu não cheiro Na moral mesmo é meu irmãozinho Cara eu donatou cinquenta conto, cinquenta mil reais viado Pou gastar tudo no tibia, tamo junto irmão, muito obrigado aí pelo seu donate cachorro Da melhor forma pai, já muito bem vindo aí Tá ligado? Obrigado mesmo pela força aí, certo? Agora que você me donatou cinquenta mil reais, você pode entrar no grupo do discord Mano, tamo junto O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?